Meus amigos, novamente aqui estamos para mais um programa Colunas de Luz. E desta vez nós escolhemos um tema que acredito vai ser interessante para todos nós. Por que eu escolhi esse tema? Porque me fizeram várias perguntas a respeito. É do o purgatório. Nós espíritas acreditamos no purgatório? Muito bem. O purgatório é um lugar, vamos chamar assim, que não existe nos evangelhos. Se você analisar todos os evangelhos, não se cita em nenhum ponto purgatório. O lugar onde as almas vão purgar temporariamente. Porque a ideia do purgatório foi admitida pela igreja católica no ano de 593. No quinto século do cristianismo. Na verdade, o que é o purgatório? É uma detenção, vamos dizer assim, temporária do espírito que cometeu um pequeno delito. Os grandes delitos, a igreja assim classificou, iria para o inferno. E os pequenos delitos iriam para o purgatório. Então separou os delinquentes, vamos assim chamar, os pecadores. Os pecados capitais, chamados pela igreja, vão para o inferno. E os pecados veniais, que também a igreja denomina assim, iriam para o purgatório. Quer dizer, sem purgatório, existe apenas o céu, de bem-aventurança, para os bons. E o inferno, para os maus. Não importa se era muito mau ou pouco mau. Então criou-se esse intermediário entre o céu e o inferno. E se chamou purgatório. Nós, espíritas, acreditamos sim num lugar que está muito mais no clichê mental de cada pessoa e que nós chamamos de umbral. Na época que a igreja, em 593, no quinto século, por aí, quando a igreja criou isso, Martim Lutero, que foi um dos reformadores do cristianismo naquela época, Lutero, que se criou depois dele do luteranismo, e aí apareceu a corrente dos protestantes, ele não aceitou a criação desse tal purgatório. Mas por que ele não aceitou? Porque a igreja da época começou a usar o purgatório para vender indulgências, para ganhar dinheiro. E Lutero, que era um monge, um padre, revoltou contra isso. Ele não achava correto vender indulgência, como se a pessoa cometeu um pequeno deslize, comprava indulgência na igreja ou na mão de um bispo, e ele estaria perdoado daquele erro. Foi aí que houve a revolta de Lutero, e ele, então, partiu para a reforma do catolicismo da época, no ano aí de 1500, por aí. Lutero era alemão. E com isso ele traduziu a Bíblia do latim para o alemão. E praticamente foi ele que criou a língua alemã, nessa tradução da Bíblia. E ele, então, notou que, na verdade, os católicos daquela época, quase toda a maioria, não toleravam essa tal de compra de indulgência. E foi aí, então, que ele obteve sucesso nesta reforma que ele queria fazer. Seguindo Lutero, apareceu outro líder cristão chamado Calvino, que também não concordou com a criação desse purgatório. Ele era até mais radical do que Lutero na sua conduta religiosa. Ele era muito, muito mais rigoroso. Ele achava que, tanto faz um pequeno delito ou um grande delito, é delito. E que a pena tinha que ser um inferno mesmo. E assim ficou esse impasse, a ponto de se criar uma outra seita, o calvinismo. Então, na época de 1500, a igreja teve esse grande cisma, os chamados protestantes. E os protestantes, classificada em dois grandes grupos, os luteranos e os calvinistas. Assim, meus amigos, nós estamos encerrando a primeira parte deste assunto purgatório. E vamos passar para a segunda parte, depois, onde nós vamos dar a visão espírita desse tema. Vamos chamar os nossos comerciais. E vamos lá. E vamos lá. Legenda Adriana Zanotto